Nós fizemos aqui o lançamento oficial do Agras T40, que é o mais moderno drone de pulverização do mundo. Estamos avançando muito, o Brasil começa a entender essa tecnologia. A Copercitos, como sempre, é pioneira e primeiro lugar do mundo a fazer plano de voo para drone. Já em 2015 fizemos isso aqui, testamos mais de 20 equipamentos diferentes e podemos dizer que esse equipamento que nós estamos trabalhando aqui, o Agras T40, é o que tem de melhor hoje, no mundo mais seguro, com mais tecnologia para aplicação. Com essas tecnologias, o importante é que a gente vai permitir o produtor aumentar a sua produtividade. São tecnologias disruptivas, onde o produtor hoje consegue, através da cooperativa, ter muito fácil acesso. E o que a gente atua muito forte com esse produtor é na capacitação do time dele, que a gente deixa o operador desse produtor rural totalmente preparado e capacitado para usar essas novas tecnologias. Esse drone vem para revolucionar o mercado. O que ele tem? Ele tem um tanque de 40 litros, que proporciona um rendimento de até 21 hectares por hora. Por bateria, em 7 minutos, ele consegue fazer 2,6 hectares. É um drone também que possibilita você trocar o tanque de líquido para sólido e fazer a dispersão de fertilizantes granular, onde ele pode ter uma autonomia também nessa distribuição de até 1,5 toneladas de fertilizante horas. E também para o manejo de pastagem, para plantio de braquiária, de sementes. É um drone que a gente está trabalhando, onde consegue também utilizar para essa finalidade. É importante o evento para a gente tirar as dúvidas, né? E sanou minhas dúvidas. Vai ser bastante eficiente na propriedade, sim. É, eu vim para prestigiar e para adquirir conhecimento. E pelo que eu percebi, foi bem convincente. Os drones estão igual aparelho de celular, né? A cada versão que vem, vem mais moderno. E a gente acabou de ter, comprar um T30 e já olhamos o modelo no flow. Vamos ter que fazer o upgrade em breve, porque realmente chama muita atenção. Achei um evento bastante chamativo. E a respeito do equipamento, eu achei bem interessante vir de perto como é que é a funcionalidade dele. Gostei bastante. Tanto é que adquiri três equipamentos desses.